Eu sou um italiano, vim pra cá com 6 anos de idade e fui criado em São Paulo e em 64 eu comecei a trabalhar em propaganda, a primeira agência que eu trabalhei, chamada Norton Propaganda, que era uma agência muito famosa, tinha Willis, tinha grandes clientes, depois fui pra Standard Propaganda, outra agência importante. Ali teve o primeiro contato com a fotografia, porque como assistente de diretor de arte, você tinha um contato com os fotógrafos. Naquele tempo, quando você começava a trabalhar em propaganda, eu comecei porque eu desenhava muito bem. Então alguns amigos do meu pai, perguntaram, por que ele não faz ele fazer propaganda, se ganha muito dinheiro? Inclusive era assim mesmo. Aí eu falei, por que não? E assim você vai tendo um contato com a fotografia, porque é a fotografia comercial, você tinha que fazer foto de um personagem, o fotógrafo fazia, você fazia o layout, aí o fotógrafo executava, mas nunca pensei em trabalhar em fotografia, dizer a verdade. E aí quando eu fui pra Europa, e ali eu fui trabalhar em Portugal, um ano, em Lisboa, e depois eu fui pra Milão, e Milão aí sim, aí comecei a trabalhar como ilustrador, duro, mas, e depois apareceu uma oportunidade de ser um assistente diretor de arte, um diretor de arte bastante conhecido em Milão, e aí comecei a ter contatos com grandes fotógrafos, ingleses e italianos. Um deles é Oliveira Toscani, que é o fotógrafo da Benetton. Naturalmente, depois, como diretor de arte, eu criava o trabalho e ia para escolher os fotógrafos e executava o trabalho. Em 72 bateu uma saudade e vim morar em Brasil. Voltei pro Brasil, mas fui morar no Rio, não voltei pra São Paulo. E aí no Rio, eu trabalhei pra várias agências, e uma delas a DPZ. E naquele tempo é o seguinte, se você tinha talento, você entrava, se não tinha talento, você não entrava. Se você sabia fazer alguma coisa interessante, eles te dão uma chance, se não, você não entrava mesmo. Em 69, assim, eu falei, eu quero fazer uma experiência, quero deixar de trabalhar na agência. Eu tinha um amigo que era fotógrafo, que inclusive somos amigos até hoje, que são vindo do Carmeiro. E tive uma experiência, a primeira experiência, montamos um estúdio. E essa experiência, né, você vai vendo, começou a tomar gosto. Eu sei que em 81 bateu que eu voltei pra Europa, deixei tudo, falei, vou mudar de vida e fui embora. E morei dois anos em Barcelona, sempre como diretor de arte, e acabei indo pra Milão também. Depois de um tempo, me ofereceram um trabalho como diretor de arte importante, numa agência importante, internacional em Milão, e eu fui. Fiquei, trabalhei pra essa agência, fui convidado pra outra agência, fui pra uma outra agência, trabalhei até que um dia, falei, não, vou parar e vou ser diretor de arte e fotógrafo financeiro. E eu peguei, como diretor de arte, uma revista de propaganda. E aí um dia falei, puxa, por que vocês fazem uma revista de propaganda tão ruim visual? Aí o editor e o diretor da revista, que eram redactores, também de propaganda, falou, puxa, Jean Carlos, você não quer vir trabalhar com a gente? Você não quer fazer essa revista de finanças com a gente? E aí eu comecei a fazer. E tinha as capas pra fazer. E tinha temas de propaganda que eram muito chatos. Aí eu falei, puxa, por que não fazer umas fotos divertidas, né? E aí comecei fazendo fotos, algumas muito irônicas, né? Usando um tema banal da propaganda, que essas fotos depois foram vistas por revistas de opinião italiana, tipo Europeu, L'Expresso, Panorama, né? Italiano, que são revistas semanais, que acabaram me chamando pra fazer trabalhos, aquele tipo de trabalho que eu fazia. E aí acabei ficando conhecido nesse nicho da fotografia, né? Antigamente, como diretor de arte, eu procurava, sim, a gente tem referência, você procurava algumas referências no passado, porque tudo não se faz na mesma. A gente sempre faz mais ou menos algumas coisas que a gente vê e depois você faz uma revisitação da coisa no teu estilo, mas sempre tem alguma coisa, né? A que ver com o que você viu, o que te impressionou. A Mona Melissa, que eu mandei pro Milo para divulgar o workshop, é uma revisitação da Mona Lisa com uma moça super gorda, né? E que é uma referência a um quadro de Seixento. Essas coisas você pode fazer, né? Então isso é importante. Agora, a publicidade tem essa coisa. Se banaliza um pouco a coisa e procura-se, ou os clientes também não querem mais esse tipo de coisa, procura-se fazer coisas, né? Vai num banco de imagens, escolhe uma foto e essa foto. Então você vê uma série de fotos que nunca se fundem com o resto das fotos, né? São poucas campanhas que você vê que você, sei lá, foi olhando uma revista e pensa, puxa, que diferente, né? Eu tenho uma campanha, por exemplo, que eu fiz na Itália, que tenho aí até hoje, pra um capacete, não vou dizer o nome, pra não fazer propaganda. Mas era com o diretor de arte, me chamou e falou, ó, Jean Carlos, estou precisando fazer... O título é o seguinte, Vale o Sacrifício, pra estimular os jovens a usarem capacete. E eram seis personalidades jovens com cabelos incríveis, né? E aí foi a criatividade nossa de fazer um cabelo muito louco, né? Bem assim, diferente e tal. Essa campanha foi premiada ultimamente, mas aí você vê uma foto daquela e você não esquece dela. Porque tem uma ideia interessante, você está estimulando as pessoas usando o capacete, está usando o personagem até um pouco assim, exasperado, né? No formato, eram fotos preto e banco, né? Com um cara com cresta de cabelo, cabelo assim, né? E era muito divertido. E os capacetes eram bem pequenininhos, né? O Parque em Foco desencadeou, assim, e voltou a unir um pouco a fotografia brasileira. Porque teve o primeiro encontro de produtores culturais, no terceiro ou quarto Parque em Foco, que gerou a rede de produtores culturais. E daí nasceram numa reunião, uma vez que eu estava em Brasília com esses produtores, teve um jovem lá, e eu falei, poxa, você não vai ficar bravo comigo, não. Eu falei, por quê? Eu estou fazendo o Oberlândia em Foco. Eu falei, ó, ótimo. Quanto mais eventos vocês fizerem, melhor, né? Porque o Brasil é muito grande. E quanto mais a gente divulga boa fotografia, qualidade, você está mantendo um nível, né? Porque a democracia da fotografia, a democratização da fotografia, banaliza também muito, né? Porque as pessoas que tiram fotos, que se acham fotógrafos, não têm, assim, uma cultura do que a fotografia. Tem muitos fotógrafos que me mandam e me perguntam, como é que eu faço para participar? É, como é que você faz para participar? É complicado, né? Tem um limite, né? Então, falei, por que não fazer o portfólio Parque em Foco? E isso abriu, porque nós recebemos da Tchecoslováquia, da Romania, da Espanha, de Portugal, de qualquer lugar, não só do Brasil, né? Isso é fantástico, né? É uma grande festa, porque para ti é o seguinte, é aquele centro histórico, né? Fica repleto de fotógrafos, né? Então, são cinco dias que se respira a fotografia, se fala a fotografia, se troca a ideia, você cruza com fotógrafos importantíssimos, famosos, e tem esse convívio, né? Então, de repente, você está do lado de um personagem que você nunca imaginaria que você podia estar, né? E ele te atende, fala com você. Então, essa grande festa, eu acho que é muito gostosa e só faz bem, né? Depois as pessoas saem de lá com vontade de fotografar. A boa fotografia me emociona. Eu acho que a fotografia é uma maneira de comunicar um sentimento, né? Graças ao celular, eu acabei voltando a fotografar, porque o Instagram é impressionante, cara. Tem muita porcaria. Mas tem gente que faz como se deve. Puxa, você aprende. É um estímulo. Eu vejo aquilo e falo, por que se ele faz, eu não. Deixa eu fazer alguma coisa diferente. Mas eu me alimento de fotografia, né? Especialmente, hoje em dia, a gente se comunica através da fotografia, né? Então, a fotografia, hoje, troca sensações com pessoas do Japão sem falar com a mesma língua, mas com a língua da fotografia, você se entende. Como você chegou nessas mulheres? É... foi assim, uma... Algumas eu até brinquei, né? Porque essa negra aqui, eu vi ela na rua e falei, como é que eu tenho que fotografar essa mulher, né? Eu falei, eu chamava a Cláudia. Eu falei, Cláudia, sei lá. Tchau, que é que tava Aí, eu tenho a primeira história, que tem uma foto grande, né? Aí que tá, né? Eu acho que você, quando clica em uma foto dessa, tendo um personagem humano assim na frente, e tentar querer comunicar alguma coisa, né? Fazer a pátria. Geralmente, eu quando fotografei isso Só fotografei porque me interessavam os personagens Depois que se compôs Essa exposição Graças a Flip E o Jorge Amado que estava sendo homenageado Então aí deu Mas eu acho que Essa exposição, tanto é que eu recebo Sempre a autorização Da Fundação Jorge Amado Cada vez que eu peço para eles Que eu vou fazer uma exposição, eles mandam autorização na ONU E o meu desejo Que essa exposição aconteça na Bahia Agora, meu sonho é ir Levar para a Bahia, mas fotografar pelo menos Umas cinco mulheres lá Do cotidiano baiano E o meu desejo